Oi pessoal, hoje é um vídeo aula pintando folha, bem simples e rápido. Veja o passo a passo, você vai precisar de dois tipos de tinta da Acrilex, um verde músico e o branco. Um pincel da Condor 454 número 6. Vamos o passo a passo? Primeiro eu vou riscar a folhinha, é muito simples e prática, lápis, pedacinho de tecido. Olha só o formato da folha. Então vamos, deixa eu riscar mais por cima. Vou fazer outra. Então menino, vamos o passo a passo. Vou pegar o verde músico e vou pintar ela de fora para dentro, olha, com pequenas pinceladas. A tinta do pincel aqui pega, fica embaixo. Então aqui do meio, você vai fazendo pequenas curvas, não muito, mas assim no formato que não fique muito deitado. Você pega assim, pincel nessa modalidade aqui, ó, vai dentro da pequenas pinceladas do meio para fora. Vendo? Puxando para a direita. Pronto, agora eu vou passar o branco, fazer a nervura. Pronto, agora eu vou passar o branco. Essa nervura aqui embeleza a folha. Você não vai tirar. Também não adianta você passar o pincel por cima desses rabiscozinhos, porque senão vai tirar a beleza. Agora eu tô passando a tinta branca para iluminar do meio da folha para cima. Então, minha gente, já terminou. Vou pintar essa outra para vocês verem como é fácil, ó. Vocês vão puxando. A tinta. E esfumaçando ela. Olha como é fácil. Agora vocês vão pegar o branco e dar pequenas pinceladas, de fora para dentro. Essa é uma das folhas simples. Para você que não tem costume de fazer folhas, nem pegar no pincel, essa é a oportunidade para você aprender. Espero que você tenha gostado do vídeo. Curta. E aguarde mais novidade. E aguarde mais no pinceladas. E aí Então, olha aqui, menina, como ficou as duas folhinhas, como ficaram no encanto. Espero que vocês tenham gostado das folhinhas, curta esse vídeo e até o próximo. Tchau!